E aí rapês, aqui quem fala é o Bullet Battle Next, tá ligado? E hoje vou falar do quinto episódio do Invencível, tá ligado? E tipo assim, eu não tô comentando os Invencíveis anteriores Porque eu, tipo assim, eu conheci essa série faz pouco tempo Eu comecei a assistir, maratonei tudo, tá ligado? Maratonei tudo de uma vez, saiu assim ó Tá, 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 assisti os episódios tudo porque a série é muito boa E se você não está assistindo o Invencível, velho Tá errado, tá ligado? Tá errado Vá lá, assista Invencível Depois a gente volta e depois você assiste esse vídeo pra não tomar spoiler Porque a série é muito boa, a série de animação, tá ligado? Estilo animação da DC, tá ligado? Aqueles filmes da DC em desenho É naquela pegada só que muito mais violento, tá ligado? E olha que os últimos filmes da DC Aquele filme lá, Liga da Justiça Dark Foi muito violento, mas Invencível naquela pegada, tá ligado? E tipo assim, bora falar do episódio 5, velho Que foi um episódio muito bom, tá ligado? Essa série não tem nada de clichê, tá ligado? Tem um pouquinho do clichê ali do romance adolescente, não sei o que Só que os clichês que eu achei que acontecessem nesse episódio Foi totalmente quebrado Eu me senti enganado no final desse episódio, tá ligado? Se você assistiu o episódio assim como eu Você tá ligado que você se sentiu enganado Esse cachorro filha da puta vai começar a latir Não sei pra que é porra de latir Mas enfim, voltando, tá ligado? O episódio, ele começou, tá ligado? Tipo assim, ele começou de uma perspectiva do vilão, tá ligado? De um vilão Que o Invencível já tinha encontrado lá nos primeiros episódios Só que foi um vilão que a gente achou que ia ser um vilão Randall, tá ligado? Um vilão ali, o cara que não é muito forte Tem um poder da hora, não é muito forte Mas é um vilãozinho ali, tá ligado? E tipo assim, é um negão lá que vira pedra, tá ligado? Ele consegue revestir seu corpo de pedra E assim ele fica muito mais forte E a prova de bala é o cacete, tá ligado? Só que é o seguinte A história que veio Fez a gente comprar a ideia Que esse cara era bonzinho, tá ligado? E tipo assim, ele fazia lá Ele, sei lá Ele era, devia pra um cara que era tipo um agiota Só que esse cara agiota Ele era um super vilão muito inteligente, tá ligado? Ele tinha uma mente de computador, não sei o que Ele era muito inteligente E ele tava devendo pro cara E tava se lascando devendo pra esse cara, tá ligado? Aí ele pede ajuda ao nosso herói, tá ligado? Que é um invencível Que é um herói adolescente ainda, cabeça dura Que não tá maduro o suficiente ainda Pra se dar com essa vida de herói Filha da puta, falar comigo no WhatsApp não, desgraça E aí a gente teve essa premissa E o episódio pegou bem na gente Porque ele mostrou que o vilão tinha uma vida fodida Não tão fodida assim, mas No padrão americano fodido, tá ligado? Que pra gente não é tão fodido assim Mas o cara tinha a filhinha dele que era doente Não deu especificamente qual era a doença da filha dele Só que a gente ficou sabendo A filha dele era doente, fazia tratamento Ele precisava de dinheiro Inclusive o dinheiro que ele pegou do cara que era agiota Era pra fazer o tratamento da filha dele E como ele tinha poderes O cara lá, que é o super inteligentão, tá ligado? Usou ele pra fazer Tipo, cuidar das suas coisas, digamos O cara era traficante Então ele mandava esse cara O negão lá, que era virar pedra E ir lá bater na gangue rival, tá ligado? Essas coisas assim Ele dava pra fazer uns trabalhos sujos Pra esse malandro aí, tá ligado? E tipo assim, o episódio todo Foi girando em torno disso, tá ligado? E a gente comprou a ideia do cara, tá ligado? A gente comprou a ideia A gente ficou querendo que o Invencível ajudasse, tá ligado? E o Invencível é um moleque A gente via a diferença de um cara com a vida sofrida Toda bagaçada E o Invencível é um moleque de classe Média e alta, digamos, tá ligado? Com a vida tudo ajustado Ele mesmo não entendia lá A quebrada Como ele olhava a quebrada Ele não entendia direito as malícias Que estavam rolando ali, tá ligado? Só que aí aconteceu, né? Ele foi ajudar o cara Ele foi ajudar O cara chegou lá Bateu a porta Na casa lá do vilão Colou um quebra-pau da porra O vilão contratou um bocado de super vilão, tá ligado? Pra ajudar, tá ligado? E peraí O protagonista Chegou batendo Mas depois tomou um pau, vai Mas ele tomou um pau, vai Tomou um pau Porra, eu pensei até que ele ia morrer Pronto, eu falei Pronto, acabou Vamos matar o protagonista Que o cara tomou um cacete, meu irmão E não tinha Como ele vencer, tá ligado? A briga Ele tava lutando com um bocado de cara super poderoso, tá ligado? E o cara que é um negão Que também tinha poder, tá ligado? Que é o cara que ele tava ajudando O cara Meteu o pé Quando viu a merda acontecendo Quando ele viu a merda acontecendo Ele chegou pro pivete Que tava no chão todo fodido E falou É, pivete Eu espero que você sobreviva Mas eu tô dando no pé ali, tá ligado? O cara meteu o pé E quando tudo parecia que tava perdido Puta que peraí Chegou os amigos do herói, tá ligado? Chegou os amigos dos heróis E você falou Pronto, cena clichê aí Lá vem um clichê Os amigos do herói Vai chegar Com poder Sei lá Da amizade Heróis unidos Vão derrotar O super vilão ali Rolou um quebra-pau Fudido Que aconteceu Um quebra-pau Do caralho Sangue Jorrando pra tudo Que é lado Um burro E porra Do jeitinho que eu gosto Uma violência do caralho Tá ligado? E os heróis Tomaram um pau Na moral Os caras entrou Com a cena Tipo assim Uma entrada triunfal Do caralho E depois tomaram um pau Tá ligado? Tipo assim Quebrando o clichê De super herói Entrando fodão Quebrando nos outros Não Os caras entrou fodão Que o Zao Porra Começou a bater Não sei o que Depois tomaram um pau Principalmente De um maluco lá Que tinha uma face bestial Tá ligado? Tinha uma face Tipo de leão Não sei o que Ele usava tipo Um porrete muito louco Esse cara aí Quebrou todos os super heróis Num pau Quebrou no pau Teve super herói lá Que eu nem sei Se vai Vai sobreviver Tá ligado? Principalmente A menina monstro Que ela Porra O cara Magou o crânio Dela assim Tá ligado? Então Quando ela tava transformada Mostrou tipo A face Toda bagaçada Assim Aí quando ela voltou Ao normal Ela não tava bagaçada Então não sei se Tipo o dano Que o monstro leva A menina leva também Ficou meio Sem saber E o pai do super herói Principal Que é o Oni Man Ficou só Olhando Tá ligado? Ele não ajudou o filho E tipo assim Esse cara já é suspeito A gente viu lá No primeiro episódio Que ele é completo Filha da puta E E a raça dele A raça alienígena Que ele pertence É muito suspeita Tá ligado? Ele disse que veio a terra Pra ajudar Não sei o que E eu acho que Esse cara É que nem os 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 Saiadinhos Tá ligado? De Dragon Ball Os cara vem pra lá Pra destruir o planeta Não ajudar a galera Eu tô com essa Eu tô com esse pressentimento Que o Oni Man Foi pra terra Não pra ajudar a galera Mas pra destruir o planeta Mas enfim Voltando aqui Ele viu o filho dele Todo sendo bagaçado Ele só olhou assim E sumiu Tá ligado? Não se importou muito Tá ligado? Eu achei estranho Tá ligado? Porque aparentemente Esse cara Aparentemente Ele tem duas personalidades Como a gente vê Tem hora que ele tá Todo amigável Um bonzão Coisa e tal Tem hora que ele tá Muito filha da puta Mas enfim Voltando pro personagem Principal Que tinha tomado um pau Os amigos dele Tinha tomado um pau Também Mas foi um pau Tão fudido Que o vilão Que tava batendo em todo mundo Olhou pra todo mundo E falou assim Vocês são muito fracos pra mim Na moral Vou embora Literalmente Foi isso que o cara fez O cara olhou pros caras Que tinham tomado um pau E falou Vocês são muito fracos Tchau Vou dar o fora Vocês não são dignos De lutar contra mim E meteu o pé O vilão Que tava protegendo O vilão super inteligente Aí depois que esse cara Super fodão Foi embora Tá ligado O outro vilão Que era o super inteligente Ficou na merda Que ninguém ficou Pra proteger ele Então os Os cara lá Que chegou logo depois Conseguiu capturar Só que aí Tem um grande problema Chegou aquele velho Aquele velho E parece que aquele Cara super inteligente Que por sinal Tinha a cara de um robô Parece que aquele velho Que controlava Sabe aquele velho Que tipo Tem uma agência De super herói Não sei o que Parece que ele Que tava controlando Todo mundo ali Tá ligado Aquele que tava controlando O vilão robô Tá ligado Parece que aquele cara Também comanda O crime Na cidade Tá ligado Que comanda Ele também Obscuro Tá ligado É o que a gente Já imaginava Que aquele velho É meu filho da puta Tá ligado Só que tipo assim Um plot twist Miserável Desgraçado Vem no final Do episódio Tá ligado A gente assistiu O episódio todo Tocendo Pra aquele negão Que vira pedra Tá ligado E no final O cara tomou A casa do cara Que era Tipo Que era o super inteligente O cara roubou O cara chegou E se mostrou Porra Agora que eu sou Dono dessa porra Aquele cara Que a gente ficou Tocendo O episódio todo É o que vai comandar O crime ali Naquela gangue Tá ligado Tipo Eu olhei assim Falei Caralho Eu não esperava Vem Não esperava Eu pensei Que o cara Tava em uma jornada De redenção Ali Tá ligado Eu pensei Que o cara Tava em uma jornada Tipo assim Tá ligado Que a gente vê Muito Normalmente Em filmes Séries O cara começa Vilão Depois se arrepende Faz um negocinho Coisa e tal E depois vira do bem Não O cara se fez De do bem Tá ligado Se fez Que tava tentando melhorar Não sei o que Fez um negocinho ali Disse porque Ele tava agindo Daquele jeito No final Ele virou O O O Cafeitão Da parada Tá ligado Tipo assim Mano Mano Não me lembro De ter visto Um bagulho Desse parecido O cara é muito Filha da puta Tipo assim Porra Eu não esperava Tá ligado Foi de lascar E o Protagonista Da gente Que é o Invencível Que tinha tomado O pau Ficou todo sangrando E os Caras Porra Os caras Aquele velho Filha da puta Lá Aquele velho Que é dono Das agências lá De super heróis Não sei o que Ele tá coletando O sangue De todos os super heróis Eles tão coletando Sangue Eu já tô vendo Eu já tô vendo Aquele vão E aquele robô Lá Aquele robô Que é o capacho Dele Desse Desse velho Aí Ele foi atrás Daquele cara Que fazia clonagem Tá ligado Aquele Super vilão Grandão Azul Que faz clonagem Eu já tô vendo A merda Eles vão pegar O sangue De todos os super heróis Juntar Os DNA De todo mundo E fazer um Super Alguma coisa Que provavelmente Vai dar errado E vai virar um super vilão Do caralho Eu já tô imaginando Que eles vão fazer isso Tá ligado Porque não teria motivo Dele Ir atrás Daquele vilão Lá Que faz clonagem Tá ligado Então é isso Invencível Ele tá cada vez Melhor Tá ligado A série começou Parecendo que ia ser Um bagulho Meio adolescente Assim Coisa e tal Mas de repente Deu uma virada E cada vez Tá ficando mais Sinistro Tá ligado E se você não assistiu Essa série Vai assistir Vai correndo Vai lá Assista Invencível Procura aí na internet Provavelmente você vai achar Mas oficial É no Amazon Prime Video Se você tiver um Amazon Prime Video Aí por acaso Eu não tenho Assistir por Outras Outros lugares Tá ligado Mas enfim É isso galera Eu sou o Bullet Baronex Esse aqui é o meu canal Tá ligado Valeu pra assistir É nóis E tchau Tchau